Os planos de saúde estão obrigados a cobrir exames para detectar o novo coronavírus. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os exames devem ser feitos em pacientes adultos com sintomas de gripe e síndrome respiratória aguda grave, a partir do oitavo dia com sintomas. Crianças e adolescentes infectados pela covid-19 que apresentarem síndrome multissistêmica inflamatória também serão testados. Mas os planos de saúde não serão obrigados a cobrir os exames em alguns casos, como aplicação de testes rápidos, pacientes que já tenham um resultado positivo anterior e verificação de imunidade para quem no futuro for vacinado.